Esse serviço vai facilitar a vida de muita gente, principalmente você que envia sempre material para outros estados, pode ser uma correspondência, até um automóvel. Essa é a Benjet, eles fazem o serviço de coleta, vão até a sua residência, até o seu escritório, a sua empresa, retiram o material a ser enviado, lógico que está tudo embaladinho, né, senhor Osvaldo? Claro, claro. Eles retiram o material, levam até o aeroporto, fazem todo esse... E tínhamos pelo conhecimento aéreo da própria empresa aérea que eles querem, e colocamos direto no embarque da empresa aérea. Quer dizer, você pode escolher a sua empresa de preferência, ou então aproveitar também as tarifas promocionais que a Benjet tem com algumas empresas aéreas. Eles estão fazendo o seguinte, promoção nessa semana, o senhor tem até mais ou menos 15 dias, né, com empresa aérea. Agora, se você quiser mandar, por exemplo, uma encomenda para Salvador, uma carga com 12 quilos, com entrega a domicílio lá, R$ 35,56 no preço da tarifa promocional. Agora, se for empresa que o pessoal quiser escolher... É, desde que a pessoa deixe a empresa aérea, é por nossa responsabilidade. Certo, e tudo muito bem feito, né? E aquela dor de cabeça de não ter que ir para o aeroporto, sabe, enfrentar esse trânsito todo de São Paulo, já é uma coisa muito boa, né? Nós garantimos que de um dia para o outro, para o norte, norte e nordeste, nós entregamos. Certo, eles trabalham com todas as empresas aéreas e tem também essas tarifas promocionais aqui na Benjet. Se você precisa enviar qualquer tipo de carga, pode aproveitar esse serviço que é excelente. Eles ficam com promoção até 27 de setembro, segunda a sexta horário, das 8h às 21h, sábado e domingo não abre. Rua Visconde de Panaíba, 69 no Brás, qual o telefone, senhor Osvaldo? É 270-79-33. Precisou enviar qualquer tipo de carga? Entre em contato com a Benjet, eles fazem o serviço de primeira para você. Aproveite.